Agora a gente vai para o último jogo da noite. É o último jogo da noite? Sei que é o mestre. Caramba. Bom, então não é o último jogo da noite. A gente vai fazer mais uma vez o jogo da estátua. Eu gosto do jogo da estátua. Talita e Chico. Preciso de um passeio de férias. Zoológico. Preciso de uma ferramenta. Martelo. Zoológico, martelo e... Vocês estão no zoológico, a Talita com o martelo, e estão conversando com o Osama Bin Laden. Estátua valendo. Estátua. Dá-lhe aqui. Osama! Toma! Onde? É, ele senti dor daquele jeito mesmo. Cara, isso já me prendeu aqui uma vez hoje. Uma vez só com corda, agora é com o Greg. Você prendeu não senti dor. Hans Rebias. Esse aqui eu não sinto. Esse aqui eu tenho lepra. Pega esse martelo, hein? Marcelo. Marcelo. Pega o Marcelo, hein? Vem pra cá, Marcelo. Está. I am C. I am C. Ai, pisca cordescina da porra. Vem pra cá.